Oi, boa noite para vocês. Eu sou o Guilherme, eu me formei na UFT no início de 2011. Meu nome é Bruna Koch, eu me formei em agosto de 2019. Olá a todos, me chamo Alan Diego, sou egresso do curso de Ciência da Computação da UFT, tendo me formado em 2012. Oi pessoal, eu sou o Paulo, eu me formei em janeiro de 2019 na UFT. Olá, eu sou o Thiago, eu estudei na UFT entre os anos de 2008 e 2011. Olá pessoal, me chamo Sofia, me formei na turma 2008-2 da UFT. Olá pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou egresso do curso de Ciência da Computação da UFT do ano de 2010. Murilo Vieira falando aqui, ex-aluno do curso de Ciência da Computação, me formei em 2006. Dei trabalho para me formar, viu? Rogério, em cálculo 2, que o diga. No meu tempo como acadêmico, posso dizer que eu aproveitei o curso de várias formas diferentes e até para aproveitar melhor esse tempo aí, eu refiz várias vezes matérias como cálculo e física, assim como vários de vocês. Durante esse período eu trabalhei em alguns projetos de iniciação científica e também participei da maratona de programação com professores como o Alexandre Alcini e o Ale também. Na UFT eu comecei a trabalhar com inteligência artificial. Fiz parte do centro acadêmico, participei de competições como maratona de programação, futebol de robôs. O meu próprio estágio foi dentro da UFT. Foi um desafio muito grande para mim, de fato, terminar a faculdade. Eu defendi meu TCC em dezembro de 2010, sob a orientação do professor Rafael. E em seguida eu fui fazer um mestrado no Rio de Janeiro, no Instituto Militar de Engenharia, sob a orientação do professor Paulo Rosa. Lá no meu mestrado eu fui trabalhar um pouco mais com redes de sensores e casas inteligentes. Cheguei a trabalhar, depois do meu mestrado, cheguei a trabalhar um pouco lá no Rio. Eu trabalhei em Petrópolis, no LNCC, e cheguei a trabalhar um tempinho na PUC-Rio também, no laboratório chamado Lira. Em seguida eu ingressei no mestrado na UFG e depois no doutorado no ICMC da USP de São Carlos. E depois que me formei na UFT eu fui fazer um mestrado na Unicamp. E depois disso eu trabalhei por alguns anos em algumas empresas do Brasil, trabalhando como desenvolvedor. Sempre trabalhei na área. A UFT me deu uma bagagem em todos os sentidos, né? Na minha vida pessoal, nas decisões. Nas minhas decisões como empresário, como funcionário público, de estudo para a questão de vida pessoal. Mas hoje eu consigo ver que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Porque o peso que o nome da UFT tem no currículo é muito grande. A quantidade de trabalho que tem só pelo fato de a gente ser formada em ciência e computação é muito grande. Após finalizar o curso, eu tive a possibilidade de trabalhar como analista e como professor. O que me deu a certeza de que a minha vocação era docência, era pesquisa. Com a ajuda de professores da UFT que tem boas conexões, eu tive a possibilidade de fazer mestrado, fiz doutorado. Hoje eu moro em Minas e sou professor na Universidade Federal de Viçosa. Eu estou em Goiânia hoje, tenho um pequeno provedor de internet chamado Somos Fibra. Hoje eu trabalho como desenvolvedor iOS. Tem já quase quatro anos que eu estou aí na área mobile. Em Minas eu consegui uma vaga de doutorado na Universidade de Ottawa, sob orientação do professor Petrio, Emil Petrio. E aí, lá com o professor, o trabalho era mais na área de robótica, assessor estátis, machine learning. E foi nessa área que eu defendi minha tese de doutorado. Eu atuo na área de pesquisa de engenharia de software, mais especificamente em desenvolvimento e teste de software baseado em modelos. E hoje eu não estou morando em nenhum lugar específico. Eu estou nômade. E aí, já perto de terminar o doutorado, eu comecei a ver vagas de ensino aqui no Canadá. E achei uma vaga aqui na Memorial University of Newfoundland. Newfoundland é uma província no Canadá que, onde você vê o mapa do Canadá, tem uma ilhazinha no Atlântico. E essa ilhazinha é Newfoundland. E desde 2016, sou professora na Universidade Federal de São João del Rey, no sul de Minas Gerais. Então, estou trabalhando remoto de algum lugar do mundo. Eu estou trabalhando na Ritmo Science, em um sistema de monitoramento de pacientes com dispositivos cardíacos, um projeto bem interessante. Além disso, eu faço parte de uma rede de finanças chamada TopTal. Eu moro na Califórnia e muitas empresas globais têm os headquarters aqui. Eu libo de Edilson todo santo dia, porque tem muito engenheiro de software aqui. É uma demanda muito grande de mão de obra realmente qualificada. E a maioria é bem indiano, não é brasileiro. Moro em São Paulo, trabalho na Serasa. Já passei por grandes players financeiros, como Itaú, Bradesco. Isso teve uma coisa que eu sempre me lembrei quando eu estava nesses lugares, e sou até grato, com certeza. É a base que a UFT me deu, com cálculo, com programação, com engenharia de software. Porque, com certeza, isso é um grande diferencial para a gente, né? Eu me mudei para o Canadá, mais especificamente a cidade de Calgary. E atualmente estou trabalhando em uma empresa daqui como desenvolvedor sênior. A empresa fornece algumas soluções de pegamento para outras empresas que atuam no setor de comércio eletrônico e e-commerce. E aí eu cheguei aqui, é muito bonito, assim. A área, a parte de natureza aqui é muito legal. O clima é um pouco diferente do Canadá, porque tem mais a ver com o Atlântico, né? Mas comecei a trabalhar aqui e dando aula aqui, por exemplo, eu estou dando aula de sistemas operacionais e arquitetura de computadores nesse semestre. E é muito interessante como o background e a base que a gente tem na UFT foi importante. Até como eu dou aula, ou os tópicos que eu abordo, ou como que eu abordo, essa base que eu tive lá, inclusive também no meu TCC, na parte de inteligência artificial até hoje, foi uma base muito importante que eu tive para prosseguir nesse caminho. Tenho muito orgulho de ter feito parte aí da criação, concepção da Universidade Federal de Tocantins. Fiz muitos amigos, tenho contato com alguns professores, com muitos ex-alunos e desejo todo sucesso e sorte na vida pessoal e profissional de todos vocês. Valeu, obrigado! Espero rever no próximo encontro os professores e ex-colegas aí da UFT. Um abraço a todos! E quero dizer que é um prazer poder rever alguns dos conhecidos. Eu só queria também mandar um abraço a todo mundo, acho legal que está tendo esse movimento dos egressos e para compartilhar as histórias e as experiências. Um abraço a todos! E é isso aí, valeu!